Oi gente, tudo bom? Então, realmente eu não sabia como começar esse vídeo, mas eu acho que quanto mais natural melhor, né? Então, eu resolvi começar com oi gente, tudo bom? Então gente, como é o primeiro vídeo aqui do canal, eu achei melhor contar pra vocês um pouco da minha história, sabe? Tipo, como eu cheguei até aqui, por quais processos eu passei, por que eu decidi vir aqui, tipo, me perguntam muito isso. Mas por que a Rússia? Por que tão longe? Por que estudar fora? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quando eu tava no ensino médio, tipo, no segundo ano do ensino médio, eu queria muito fazer intercâmbio, eu queria muito ir pros Estados Unidos, aprimorar o inglês e tal. Só que assim, eu sempre quis prestar medicina e a gente sabe o quão rigoroso é o vestibular no Brasil. Eu fui com a minha mãe a uma agência, a gente soube sobre os preços, o que mais ia ter que fazer, quais processos ia ter que fazer, provas e tal, tudo que a gente já sabe sobre intercâmbio. E essa agência me disse que se eu realmente queria prestar medicina, talvez fosse melhor adiar um pouco esses planos de ir pros Estados Unidos. Tipo, terminar o terceiro ano, prestar vestibular e talvez depois da faculdade. Ou então, se eu terminasse o ensino médio, fosse, ficasse seis meses fora e voltasse pro cursinho e tal. E eu não queria fazer cursinho. Super complicado, né? Tipo, queria muito e não sabia como fazer. Até que eu decidi ficar mesmo no Brasil e tal, terminar o ensino médio. Porque eu tava numa boa escola, outro dia eu quero contar essa história pra vocês também, sobre como eu entrei nessa escola e tal, uma história bem legal. Enfim, eu já tava numa boa escola e tal, e eu decidi ficar no Brasil. Chegou o terceiro ano do ensino médio, eu inscrevi em vários vestibulares, tipo, porque eu e minha mãe, a gente cogitava a possibilidade de fazer uma faculdade particular no Brasil. Então, eu fiz vários particulares e tal, e eu realmente não queria fazer cursinho. Mas aquela coisa, eu sempre quis morar fora. Beleza, fiz vários vestibulares e tal, chegou a formatura, final de ano, conheci um menino. Na verdade, ele já era meu amigo e tal, ele já estava aqui na Rússia e comecei a falar com ele, como que era e tal, ele me explicou tudo certinho. Só que ele disse que eu podia vir, tipo, por mim mesma, sem precisar de alguma agência, que ele ia pedir uma carta. Porque, tipo, se vocês não sabem, pra gente conseguir um visto pra poder ficar aqui na Rússia, a gente precisa de uma carta. De convite na faculdade, tipo, a faculdade nos convidando pra estudar aqui, pra poder emitir o visto estudantino. E eu esperei um tempo, não deu certo e tal, e eu realmente não sabia o que fazer. Até que, tipo, no dia do trote, né, quando a gente passa na faculdade, eu passei em duas faculdades particulares também no Brasil. Tipo, eu fui pro trote, né, e tinham duas escolas, a minha e mais uma escola, no mesmo dia fazendo o trote. E foi o dia que eu conheci meu namorado. E por coincidência, tipo, eu conheci ele e tal, e descobri que ele ia vir pra Rússia, né. E ele falou, ah, mas como que você vai, então? Daí eu falei, olha, eu não sei, porque eu tava esperando um amigo e não deu certo e tal. Ele falou, nossa, que pena, então, eu vou por uma agência. E, cara, já tava tudo certo pra ele vir pra cá. Ele já sabia a cidade que ele ia, tipo, quanto tempo ele ia ter que fazer de Rússia e tal, tal, tal. Beleza. Aí, a gente começou a conversar, a gente se tornou amigos, né, ele já fazia aulas de russo, achei super interessante, ele explicou tudo e tal. Beleza. Aí, eu fui visitar essa agência, né, que traz alunos aqui pra Rússia, junto com os pais dele, foi minha mãe e os pais dele, ele também. Essa época a gente já namorava. E ela falou, tipo, ah, já que você fala inglês, você pode ir pra uma faculdade na Rússia que as aulas são ministradas em inglês. Eu falei, nossa, sério, que existe e tal? Ela falou, sim, existe. E eu fiquei super interessada e tal. O único problema é que não ficava na cidade que eu queria. Eu queria vir pra Moscou pra poder ficar perto do meu namorado e tal. E porque eu sabia que as faculdades aqui em Moscou eram mais conhecidas e tal, tal, tal. Mas, enfim, ela falou pra mim que não dava certo e tal, que se eu quisesse vir era só indo pra aquela cidade, porque era muito caro e tal, tal, tal. Enfim, a minha mãe, né, tipo, eu, uma menina da cidade do interior, nunca tinha saído de casa pra nada. Filha única, eu vivi a vida toda só com a minha mãe, porque meus pais são separados. A minha mãe ficou muito com o pé atrás e ela falou, Amanda, se ela que trabalha com isso, eu tô falando que é melhor pra você, então você vai pra fazer isso. Enfim, gente, cheguei, não fiz faculdade preparatória e entrei direto na faculdade. Fiz um semestre e nesse meio tempo meu namorado fazia preparatória. Faculdade preparatória é uma faculdade que prepara você pra entrar na faculdade. Então, tipo, ele, por exemplo, estudou as matérias destinadas para o curso que ele queria fazer e russo. E no meu caso eu tinha que estudar as matérias direcionadas para a medicina, mais o russo, tipo, biologia, química, física e russo. E eu não fiz porque eu estudava inglês. E passou o tempo, eu fiquei um semestre e tal, e ele falou, caramba, logo cheguei a época de eu ir pra Moscou e tal, seria mais ou menos umas oito horas de trem, se eu não me engano, tipo, ficaria muito longe, a gente ia se ver pouco e tal. Isso pesou um pouco, mas o que mais pesou foi que eu não me adaptei muito com o lugar, com a faculdade em si. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu acho que se eu tô aqui na Rússia, eu acho que o melhor a fazer seria estudar o russo e fazer faculdade em russo, né? Que eu acho que não é tão eficaz, tipo, quando você tá no Brasil, por exemplo, e vai fazer faculdade em inglês, entendeu? Então, o que que eu fiz? Eu saí da faculdade de medicina. Depois de um semestre, sim, foi muito difícil, foi. Naquele tempo, eu pensei que eu tinha voltado pra trás na minha vida, sabe? Mas hoje eu consigo ver que eu só andei pra frente, na verdade. E o que que aconteceu? Aí eu fui pra essa mesma cidade onde ele tava estudando russo, peguei o bonde andando, entrei na metade do curso, comecei a estudar, fiquei estudando lá por volta de quatro ou cinco meses de russo, só que na faculdade, quando eu fazia inglês, eu já tinha aulas de russo, então eu não tava tão impedida assim. E chegou a época do vestibular. Nessa faculdade de inglês que eu entrei, a gente fez umas provas escritas, mas na MGU, que eu estudo na Universidade Estatal de Moscou, é uma faculdade super séria, sabe? Tem um ótimo ranking mundial, super conhecida. E aí eu pensei, tipo, cheguei a pensar, a minha mãe, será que eu não tô sonhando demais? E ela me disse, cara, você tenta, tenta, porque senão depois você vai ficar pensando, poxa vida, eu não tentei, se eu tivesse tentado, eu teria conseguido ou não. E eu acho que isso foi incrível, porque ela, tipo, me estimulou, sabe? Me deu coragem, como sempre faz, mãe de ela, um beijo pra você. E o Eduardo também, que eu falo, vai, tenta e tal. E chegou, cara, o dia do vestibular. E eu tinha que fazer prova de química, prova de russo e prova de inglês, né? Um teste de inglês, que era pra dividir os grupos, né? E eu fiz a prova de química, você entra, assim, numa sala, você pega a prova, são mais ou menos umas 50 questões. Tipo, 25 são de múltipla escolha e 25 você tem que explicar, tipo, mais teórico. E eu fiquei muito em choque, porque, tipo, aqui na Rússia, a gente faz muita prova oral, sabe? Eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando como que é estudar aqui, só o sistema russo mesmo, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, enfim. Chegou a parte oral, tava super nervosa e tal. Saí da prova e tal, mas, tipo, ainda tava calma, sabe? Eu pensei, não, eu acho que deu certo, eu acho que foi e tal, tava bem confiante. No outro dia eu tive a prova de russo. Aí, desculpa perdendo a palavra, mas fui, sério, fiquei muito desesperada, achei que tinha ido mal, porque você entra na sala, pega um bilhete, lá tinham 10 questões e você chega, tipo, tem uma mesa, 3 professores sentados e você começa uma entrevista, sabe? Falar sobre a sua vida, porque você quer entrar na faculdade. E eu achei que eu tinha cagado, é tudo. E nesse mesmo dia eu fiquei sabendo que eu tinha passado nas duas provas, na de química, na de russo e qual foi o meu ranking, sabe? Enfim, fui super bem, fiquei super contente, eu não acreditava e ficou só faltando a de inglês. Como já falava em inglês, não foi tão difícil pra mim. Eu fiz a prova, essa prova faz mais pra dividir os grupos, sabe? Pra os outros que falam inglês ficarem mais juntos, assim e tal. E eu fiquei num grupo bem legal e entrei pra faculdade. Fiquei, tipo, super, nossa, que incrível, que foda. E nessa mesma época o Eduardo também fez o vestibular da faculdade dele e deu certo de a gente chegar junto aqui em Moscou. Aí a gente começou a procurar um lugar pra morar e tal, né? Porque aqui em Moscou tem o Abxigide, que é como se fosse a moradia da faculdade. Não é como se fosse a moradia da faculdade. Você paga um tantinho lá por mês e mora na faculdade. Só que o que acontece? A faculdade do Eduardo fica, tipo, num ponto de Moscou, na Estação Wojkowska, e a minha fica na Universitet, que é, tipo, o oposto. E a gente queria muito ficar junto, né? Porque a gente já morava na mesma cidade e tal. Então a gente achou melhor achar um apartamento ali no meio termo, que a gente pudesse ficar junto. E foi o que aconteceu e deu super certo e tal. E eu queria falar pra vocês, tipo, qual o propósito de eu estar explicando tudo isso? Tipo, olha a jornada que eu tive que percorrer pra finalmente chegar no meu destino, né? Que é entrar na faculdade de medicina, passar por um vestibular, sério, um processo seletivo super difícil, sabe? Que exige muito de você... Um vestibular que você só tem que escrever numa prova já é tenso. Imagina o que você tem que fazer, prova oral, entrevista. Ah, eles avaliam o nosso histórico também, sabe? Antecedentes criminais, tudo. Digamos assim, digamos que você precisa ter um currículo, digamos assim, perfeito pra poder chegar até aqui. Você faz exames de saúde também. Enfim, gente, são muitos processos. O que eu queria dizer é que eu passei por uma jornada tão grande pra chegar até aqui, que eu olho pra trás e vejo que tudo vale a pena, sabe? Que se você me perguntasse hoje, Amanda, você faria tudo isso de novo ou você não faria? Ficaria no Brasil? Eu faria tudo exatamente da mesma forma. Ah, mas você ainda iria pra aquela cidade que você estudou inglês? Sim, eu iria, porque lá me ajudou a crescer. Eu fiz amizades que eu tenho até hoje, aprimorei o meu inglês. Então, tipo, nada é perdido. Eu acho que às vezes a gente se limita muito. Esses dias uma amiga minha postou no Facebook uma colega, né? Eu estudei com ela no ensino médio, que antes as pessoas só davam valor quando você passava na USP, na Unicamp e tal. Então a gente acaba, sabe? Tipo, se limitando muito a isso. E eu acho que você tem que procurar fazer de tudo, sabe? Tentar fazer o máximo possível pra correr atrás da sua felicidade. Será que a sua felicidade tá na USP? Tá, cara, vai, corre atrás, faz o possível. Não interessa o que vão falar, faça cursinho, corra atrás dos seus sonhos. Mas eu, pra mim, o que eu sempre quis foi estudar fora. Eu procurei outros países, Estados Unidos, Alemanha. Conversei com algumas universidades, mas a relação custo-benefício, que eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando tudo isso. Quanto eu pago na faculdade? Quanto eu pago pra morar aqui? Qual o custo de vida? Moscou é mais caro? Sim, é a capital. É como se tu morasse em São Paulo. Mas vale a pena ainda assim, sabe? Eu vou fazer um vídeo explicando tudo isso pra vocês. Pra quem quer vir pra cá, como fazer. Ir atrás de quem? Conversar com quem? Porque, assim, existem as agências, existem, mas também tem possibilidade de você chegar aqui por você mesmo, sabe? Correndo atrás, falando com a faculdade e tal. Mas o propósito desse vídeo é falar pra vocês não desistirem dos seus sonhos. Se vocês realmente querem, tipo, eu quero estudar fora, não é impossível. Um outro país não tá tão distante de você assim, sabe? Você só precisa analisar as possibilidades, pesquisar certinho pra não entrar em furada. Porque, infelizmente, sabe? No mesmo tempo que existem lugares bons e pessoas boas, existem lugares ruins e pessoas ruins também. Então, a gente tem que sempre estar muito atento a isso. E, sabe? Enfrentar as barreiras, assim. Eu pensei muito, tipo, Rússia? Como assim? Primeiro, idioma. Segundo, temperatura. Terceiro, comida. Quarto, longe da família. Sabe? É muito longe, sabe? Extremamente longe. Mas, mesmo assim, vale a pena. O que eu aprendi? Eu vim pra cá, eu não comia tanta coisa, gente. Eu não me orgulho nem um pouco de falar, mas é verdade, sabe? E eu posso dizer que eu já melhorei tanto. Eu já aprendi a comer tantas coisas que eu não comia, sabe? O freu, você se acostuma com ele. Não falar, ai, que delícia. É uma delícia sair no menos 30. Não, não é uma delícia sair. Mas, você se acostuma, sabe? Porque você está correndo atrás dos seus sonhos. Você está vivendo os seus sonhos. E vale muito a pena, gente. Principalmente porque, infelizmente, né? O que a gente está enfrentando agora no Brasil não é uma situação das melhores. Então, sim, eu acho que vale muito a pena. E eu deixei também aqui no canal linkado o meu Instagram, o meu Facebook. Pra caso vocês tenham alguma pergunta pra mim sobre esse vídeo, né? Quais foram os processos. Já vocês podem mandar pra mim por mensagem, né? Inbox ou direct. E eu vou estar respondendo as perguntas. E eu vou fazer um vídeo explicando tudo certinho, gente. Como foi o processo seletivo. Eu vou fazer um outro vídeo e vou subir ele pra vocês também. Como foi esse processo. Como eu contatei a agência. Preços, sabe? Porque eu acho que tem muita informação, assim. Que tipo, ah, eu quero estudar fora. As pessoas falam, eu fiz isso, isso, isso. Mas o que a gente realmente quer saber, né? Porque quando você quer ir, você quer saber. Quanto eu vou pagar? Quanto eu vou precisar pra viver? Sabe? Quais são os custos? Paga, visto, sabe? Tipo, essas perguntas, assim. Que todo mundo tem, mas a gente não encontra respostas. E eu vou fazer esse vídeo certinho pra vocês, tá? Bom, por hoje é isso. Eu acho que é essa a minha história. Eu tô no segundo ano de faculdade, terminando. Começa o terceiro em setembro. Porque aqui o ano letivo começa em setembro. Então, eu tô muito feliz. Eu amo muito a faculdade. Eu vou filmar pra você e pro lá. É tudo muito lindo. É muito difícil, muito, muito difícil. Mas vale muito a pena e eu tô muito feliz. O Edlardo também. Ele realmente viu que era o que ele queria também. E é isso, gente. Por hoje é só. Beijo.